E aí, mas que cara blasia é essa, Beatriz? E não vai me dizer que agora deu pra ter ataques de infelicidade. Félix, eu tomei uma decisão muito importante. Que decisão? Eu decidi que eu vou largar o múltiplo escolher Ernesto Ribeiro. Não vou mais trabalhar no colégio ou vou fazer o que você me pediu. Mas isso é fantástico, Beatriz. Isso é uma ótima notícia. Ah, e agora eu só tenho que ter muito mais tempo pra ficar pertinho de mim, cuidar da casa, cuidar de mim, teu amor. Eu sabia que você estava fazendo um ótimo investimento quando eu trouxe você pra cá. Félix, mas você vai cumprir o que você prometeu. Você realmente vai assinar esses papéis da abertura de capital. É claro que eu vou, meu amor, é claro que eu vou. Vou fazer muito mais do que isso. Chegou a hora de eu assumir pessoalmente a direção daquele colégio. Exercer meu direito de dono. Só espero que o colégio consiga mesmo sair dessa péssima fase, Odri. Tem muita gente que depende disso. Ele vai sair. Ele vai sair. E agora você vai ficar mais tempo pertinho de mim. Vai poder exercer esse papelzinho de esposa. Aliás, quase esposa. Linda. Nunca mais pensar na Gisele. Nunca mais pensar na Chiara. Nunca mais fazer balé. Nunca mais fazer blog de doente. Peraí, peraí, peraí. O que vocês estão fazendo? Vocês estão doidas? Você não está vendo? A gente está anotando os nossos problemas nos papéis aqui. Ah, deixa eu ver. Não, por que não, galera? Porque se você encostar a mão nesses papéis aqui, todos os nossos problemas vão passar para você. Entendeu? A gente vai queimar isso agora. Queimar assim para sair o problema seu. Daí, aparelho. Daí. Daí. Que guiante. Nunca mais pensar na Gisele. Isso aqui. Isso aqui. Nunca mais pensar na Gisele. Agora, ó. Fazer a mandiga, já, polícia. Fazer a mandiga assim, ó. Achei o problema? Achei o problema? Achei o problema? Achei o problema? No já, você fala bem natural para a câmera. Vai, grava. Já. Bom, então, aí apareceu um garoto doido do nada e pulou aquele muro atrás da piscina, sabe? E ele caiu em cima de mim e a gente caiu na piscina. Nossa, gente, quem será esse saltitante misterioso? Peraí, não ia entrar um garoto novo aqui no dormitório? Será que é a mesma pessoa? Ah, sei lá, sei lá, Domingas. Eu sei que minha cabeça está super cheia. Estou precisando conversar com minha mãe, é isso? Beijo, meninas. Beijo. Isso, isso, eu vou tentar conseguir imagens inéditas para o documentário. Ô, gente, aqui, ó, por favor, concentra aqui, vamos prestar atenção? Vocês poderiam falar coisas, assim, divertidas, emocionantes, isso é importante para o documentário. Vai, pode falar. Passada aqui. Ô, bolatinha, olha pra minha cara. Você acha que eu me importo com o seu documentário? Ó, vaza, vaza, tchau, tchau. Tá, tá, já vou sair, mas primeiro você pode fazer, assim, uma declaração para Yasmin? Declarar, declarar o quê? Sei lá, uma coisa natural, vai. Ô, Anta, como é que você quer que alguém faça alguma coisa natural que você fala o tempo inteiro? É? Ô, Domingos, vaza, minha filha, que saco. Nossa, gente. Tchau. Ninguém colabora desse jeito, eu não vou conseguir fazer um documentário genial. Meu Deus, mas já tem tantas imagens legais aí. Com essas imagens dá pra fazer um documentário maravilhoso. Eu sei, Kiara, eu sei. Mas é porque tem um menino, sabe? Um ex-amigo meu, que se fosse meu amigo de verdade, estaria me ajudando sendo roteirista do meu filme. Bom, galera, pelo jeito dos mosquitos decidiram nos unir muito alto, eu vou embora. Ah, agora dá o biscoito. Eu tentei. Eu tentei, todo mundo viu, mas já que não deu certo o plano A, vamos pro plano B. Qual seria esse seu plano B, Domingos? Ih, eu sou traíra, eu não tô falando com você não, tá? Isso aqui é coisa minha. O fato é que o Fernandinho é um gênio, isso não pode ser perdido. É esse gênio? Bom saber. Oi, gente, vocês não estão sentindo um fedorzinho de queimado, não? Chocou, problema, chocou, problema. Não quero pensar em Gisele. Chocou, problema, chocou, problema. Olha o fogo! Que isso, capitão? Você tá maluco? Maluco que estão vocês, estão querendo pegar fogo nesse colégio? Mas era o foguinho de nada, capitão. É, começa com o foguinho de nada, os grandes incêndios estão todos assim. Imagina, hein, se o aluno novo chega aqui e... Cadê o aluno novo? Aluno novo? Aluno novo não, aluno novo não. Eu também não vi ninguém não. Filho de nada aí! Aluno! 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 Ih, ó o cara! Você falou que ninguém tava aí, parceiro. É mole? É mole! Depois falam que eu que sou esquisito aqui. Não, mas você é esquisito e não toma banho, né, Bodão? Não! Cara, é pior ainda, pôs.